Olá meus amigos do YouTube aqui é o Alex do canal Criador de Muitação tudo tranquilo pessoal atualizar aqui os casais aqui para vocês aí né Olha como é que está o andamento aí dos texas aí e os pais né a mãe aí Texas Canela o pai aí um Texas Celeste e os dois aí e aqui está mostrar as cores dos filhotes que saíram aí né é um texas violeta aí ó normal não é o parinho e dois aqui que a fêmea o olho vermelho ficou essa cor assim ó não é preto eu acredito que esse aqui também é um Texas né e o outro eu tô quase acreditando que é um rendado mesmo né como é que eles estão aí aqui e mostrar aqui como é que está os filhotinho aí né ó filhotinho desse casal aí que é o projeto zinho de escurecer um pouco a asa deles aí tá vendo ó o parinho deles né e asa bem escura aí ó começando a projeto aí de escurecer as asas dos bichos nasceu aí pessoal ó um aqui e já tá até com a marcaçãozinha meia escura na asa tá com a marcação meio escura na asa esperar aí para ver como é que ele vai ficar aí aqui né né são três filhotes esse aqui ainda mais escuro ainda maior ó 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 Você está vendo ainda, está bem novinho Mas já está começando A pegar a cozinha E a asa você já está vendo que está ficando meio escura A fêmea tem um opalinho bem escuro O macho já é mais a cabeça pintada Vamos passar para esse outro casal aqui Esse aqui é o casal texo Aquele branquinho Começou a Nascer Deixa eu ver se nasceu Eu tinha nascido ontem É lá que a gente nasceu Ela não quer sair Deixa eu ver se eu Consigo filmar o filhote para vocês Nasceu pessoal Nasceram dois Quatro ovos galados Será que vai nascer todos Dessa vez Geralmente quando tem assim Sempre o menorzinho O filhotinho morre no ovo O macho ele é o tempo todo dentro do Nimperson Ele que ajudou a chocar E olha ele cuidando Será que é cuidadoso? O macho é o branquinho Ele tem um biquinho meio diferente Mas ele é o macho Olha lá A gente confunde aqui como se fosse uma fêmea Mas não é fêmea É um macho Tá bem Bem cuidadoso com os filhos Casal muito top Primeira postura deles dois Já está saindo muito bem Acho que ela vai sair do Vai não Vai cuidar dos bichos E é isso aí pessoal Já Quem está gostando aí Quem não é inscrito aí Já se inscreva aí Compartilha aí com mais pessoas Para o canal crescer aí Se possível comentar no vídeo aí E dar aquele likezão aí Para ajudar o canal aí Outro casal é esse aqui É a primeira vez que eu estou filmando eles aqui O casal O machão 3,4 Muito grande Ela é uma fêmea de Texas Verdezinha comum Mas muito bonita Olha que novidade Começou a nascer pessoal também Eu acredito que esse ovo aqui Não é dela É um ovo que eu tinha colocado aqui Dessa fêmea ali Da época que ela estava botando E não estava chocando Eu tive paciência de ficar com ela Porque a primeira vez ela botou E não chocou Botou os ovos Passou um tempo E ela parou de chocar Eu vi que esse ovo aqui estava galado Desse filhotinho E botei Que é o primeiro Já começou a nascer O desse aqui Já não é Muito bonito ele Olha aí pessoal Na verdade foi o último ovo dela Que ela não começou a chocar Botou e já largou de lado Tinha nascido os outros Eu botei pra esse aqui E deu certo Aqui é o Texas E os filhotes como é que está aí Está tudo bacana pessoal Tudo crescendo Começando a querer já Ficar independente Cuidar Sair do ninho Ficar cuidando Voando né Comendo as coisas Está começando a Briscar tudo Eu vou fazer a limpeza do ninho Que está muito sujo Deixa eu pegar pra vocês Verem como é que eles são Bonito Olha o violeta dele Bem marcado Está com medo de cair Vamos ver se o pai reconhece o filho Vamos ver se a mãe reconhece Está vendo se é fio mesmo Não vai precisar nem fazer DNA não pessoal Olha como é que é parecido O porte né Meio grande Olha como é que está ficando meu dedo Com raiva Porque eu estou segurando o fio dele Vamos ver se ele gosta só desse aqui Ou eu gosto dos outros também Vou pegar um outro aqui Vou pegar o creme Calma meu filho Esse aqui já está bem maior Esse aqui já não chegou tão perto não Esse aqui já está bem maiorzinho Como vocês estão vendo Já está perto Separar Não está na época ainda A asa aí Não está fechada né Tem vídeo aí pessoal Mostrando quando Está na época de separar o filhote De quando não está né Esse aqui ainda não está tão perto De tirar Mas está quase já né Está quase já na época Já de tirar Vou pegar o outro aqui O outro é o amarelinho Canelinha Pessoal A fêmea é idêntica a esse bicho aqui A marcação Não aparece Depois começa a aparecer a marcação Esse aqui já é mais briscador Está briscando forte Está metendo o bicho sem dó Muito top Muito top mesmo Pois é pessoal Hoje para atualizar Foi isso aí Atualizei o casal do Texas O casal de Texas Com macho branquinho E esse casal aqui Que é um projeto Para escurecer um pouco a asa Para a gente Dar andamento em outro projeto Que tem que ter uns Friquito quase mais escuro E é isso aí Espero que tenham gostado Quem gostou Dá aquele like Se inscreva no canal Compartilhe E se possível Comenta no vídeo Até o próximo vídeo Fica com Deus Valeu